O que é uma derivada? A derivada, ela representa a inclinação de uma função. Tem aqui uma função. Eixo de x, eixo f de x. E o desenho dessa função é isso aqui. Aqui toca no 1, aqui toca no menos meio. Essa função é f de x igual 2x mais 1. Eu estou te dando essa função. E olha, a função f de x igual 2x mais 1. Essa é a função. Eu estou desenhando o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é esse aqui. Professor, por que o gráfico é esse? Não é a discussão do momento. Não é a hora disso aí. Só saiba que isso aqui é uma função. E esse é o gráfico dessa função. Então, lá atrás, muitos e muitos anos atrás, alguém queria saber qual era a inclinação de uma função. E ele descobriu que a derivada, derivada, vou colocar a função aqui, derivada, essa é a função, 2x mais 1, a derivada, que se escreve assim, f' de x, ela representa a inclinação de uma função. Agora, cuidado, porque quando eu estou falando inclinação de uma função, eu não estou falando ângulo. Não é isso. Eu estou falando o seguinte. A cada um passinho de x, quantos que eu dou no eu eixo f de x ou no y? Cada um passinho que eu dou na minha horizontal, quantos que eu vou estar dando na minha vertical? Dou um passinho na horizontal, quantos que eu dou na vertical? É isso que a derivada representa. É isso que a derivada te dá. E você quer ver? Eu vou pegar esse camarada aqui e vou fazer um exemplo rápido para você. Pegar três pontos. Tem que apagar. Três pontos. E você vai ver comigo, quem já viu derivada pelo menos uma vez na vida, vai ver comigo aqui qual a inclinação desta função. Quando o meu x valer 1... Vou pegar outra cor, vou pegar o azul. Quando o meu x valer 1, nesta função, neste exemplo, quando o meu x valer 1, qual vai ser o valor desta função? Eu substituo 1 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 vezes 1, mais 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2, mais 1, 3. Então, quando o x vale 1, quando o x vale 1, minha função vale 3. É esse ponto aqui. Agora, eu vou dar um passinho. Um passinho. Quando o x valer 2, eu vou substituir 2 em todo lugar que tem x. 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Quando eu dei um passinho em x, deu quantos no meu eixo y? No meu eixo fx? Deu 2, né? Daqui para cá, somou 2. Vamos pegar o outro. Vamos pegar o 3. Quando o x valer 3, 2 vezes 3, mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Daqui para cá, não dou mais quantos? Mais 2. Então, quer dizer que eu dou um passinho em x, sobe 2. Dou um passinho em x, sobe 2. Dou um passinho em x, sobe 2. Para quem já viu o cálculo, qual a derivada de 2x mais 1? Símbolo de derivada. Derivada de 2x, 2 vezes 1. Derivada de 2, eu não faço nada, porque está multiplicando. Derivada de x é 1. Derivada de 1, 1 é uma constante, mas dá 0. Não estou te ensinando a derivar aqui. Só estou pegando um exemplo. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou fazendo. Mas, ó, esse 2 está multiplicando em x, não faço nada. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. 2 vezes 1, 2. O que eu cheguei aqui? Cheguei nesse 2 aqui. Cheguei nessa inclinação. Cheguei aqui a cada passinho que eu dou em x, eu dou 2 no fx. dou 1 passinho em x, dou 2 no fx. Isso é derivada. É a inclinação da minha função. Inclinação da minha função. A derivada, ela também pode ser escrita assim, como a divisão de um pedacinho do meu y por um pedacinho do meu x. E faz todo sentido. eu acho que é isso. Então,